Já é absolutamente comprovado de que o Bolsonaro saiu com as joias do país sem declarar, ou seja, cometeu o crime de evasão de divisa, vendeu o patrimônio da União, o que é crime, e esse será, esse relógio, será, sem sombra de dúvida, o elemento que vai levar à primeira condenação do Bolsonaro. Claro, porque os outros crimes todos que são possíveis de condenação e vão ter processos, como os crimes com a democracia, dos homicídios cometidos durante a pandemia por omissão, inclusive verificar direito que parece que o Supremo Tribunal Federal em um determinado processo teria arquivado essa investigação, mas não impede que ele responda por esses homicídios. Esses crimes são mais complexos e vão gerar processos, mas esses da investigação são muito evidentes.